Música Fala galera, aqui eu sou o Leveri, sim cara, é meu, hoje finalmente eu vim apresentar pra vocês aqui no canal o meu novo celular gamer É, quem me segue nas minhas redes sociais já viram que eu adquiri um novo celular gamer que tem Snapdragon 888, 16GB de memória RAM E cara, a sua tela é de 165 heads, esse aparelho é um dos mais potentes do mundo e que tem a tela mais rápida do mundo Mas sim cara, eu adquiri um Red Magic 6 Pro e galera, esse aparelho é muito lindo e muito rápido Eu sei que vocês vão querer saber tudo sobre esse celular, então nesse vídeo eu vou mostrar tudo que ele tem A gente vai estar testando também vários jogos pesados no máximo pra ver se ele é potente mesmo Mas então meu, já dê seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito E agora vamos lá pra vocês conhecerem mais sobre esse celular Se você está procurando um celular gamer que seja bonito e além de beleza ele tenha potência, com certeza é o Red Magic 6 Pro O aparelho além de ser muito lindo como vocês estão vendo, ele vem com processador Snapdragon 888, 16GB de memória RAM E uma bateria de 5050 mAh com uma carga super rápida Mas com certeza o que mais chama atenção nesse celular aqui é a sua tela de 165 heads Sim, se você está querendo fluidez na tela quando você for jogar os seus jogos, com certeza esse aparelho é o melhor A sua tela com velocidade de 165 heads é a mais rápida do mundo, não tem aparelho com tela mais rápida do que essa E não só isso cara, a sua taxa de atualização de toque é de 500 heads Então se você quer jogar os seus jogos com a melhor velocidade de tela pra vocês verem todos os jogos de atualidade e jogos que irão vir Essa tela aqui é muito top Outra coisa também que com certeza é muito bom pra você que joga no celular é que ele tem um resfriamento dentro dele Isso com certeza vai fazer o seu aparelho ter um desempenho melhor quando você estiver jogando e não vai deixar o seu aparelho esquentar muito Aí se você é aquele tipo de cara que gosta de jogar com gatilhos, ele já tem seus próprios gatilhos nele mesmo É só você tocar em cima dele que você vai poder fazer a ação do gatilho e nem vai precisar de comprar Outra coisa também que eu não falei é que o aparelho já vem com 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 Ele tem 3 microfones mais DST Ultra X e ele também vem com entrada de fone de ouvido, isso é muito bom Aí se você gosta também de desbloquear o seu celular com impressão digital, ele tem a 6ª geração de impressão digital na tela ultra fina Na sua caixa, além de uma capinha, vem com carregador ultra rápido, um cabo USB Type-C E eu também adquiri um cooler que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo que deixa o aparelho mais potente ainda Mas então galera, agora que vocês já sabem tudo sobre o celular, vamos testar vários jogos pesados nele, vamos ver se ele é realmente potente Ó galera, vamos lá então, mas deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez esse celular, cara A traseira dele é muito linda, não tem como negar que é um dos aparelhos mais bonitos que eu já vi Mas então antes da gente jogar, cara, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da interface aqui do aparelho Ele lembra um pouquinho do iPhone, né cara, os ícones quadrados aqui Vocês podem ver, cara, que a taxa de atualização é tão rápida, cara, que vocês já sentem antes de estar jogando, cara E uma outra coisa interessante também é que ele tem um botão aqui que quando eu aciono, ele abre aqui uma interface game E nessa interface aqui, além de vocês puderem ver aí os seus games que vocês têm, cara Tem com vocês customizarem aí pra deixar com a melhor performance possível Isso aqui tem tanta possibilidade, cara, de coisas pra vocês poderem fazer que eu nem vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo Aí antes que eu me esqueça, ele também tem aqui os gatilhos, cara, que você pode tocar pra você jogar Vou estar mostrando pra vocês na hora que a gente estiver jogando, então vamos jogar Mas então vamos jogar um pouquinho do Genshin Impact, depois a gente joga Call of Duty, o Pass e depois o Fortnite Que é um dos jogos mais pesados do celular Vamos ver se vai rodar top nesse aparelho Ó, antes da gente começar a jogar o Genshin Impact, já coloquei aqui o nosso cooler E galera, ele tem um LED, cara, que vai mudando de cor Isso aqui é muito bonito e deixa o aparelho com certeza mais bonito ainda esse LED Mas lembrando que isso aqui é a parte, cara, se você comprar o aparelho, não vai vir com ele Você vai ter que comprar por fora Ó, galera, então a gente já está aqui no Genshin Impact, cara E como vocês podem ver, o jogo está no máximo com tudo no máximo, cara, tudo no Ultra Está rodando liso, cara, sem nenhuma queda de FPS E a taxa de atualização aqui, cara, ó, é muito boa Com certeza isso aqui é a parte mais importante do celular, cara É a taxa de atualização de tela, cara, muito interessante Não tem nenhuma quebra de FPS, ó Está funcionando direitinho aqui no Genshin Impact E olha que esse jogo, cara, na qualidade máxima, ele é pesado E aqui está rodando 100%, ó Dá para atacar, pular, usar os poderzinhos Está muito bonito aqui, né, galera? Com certeza está muito top o jogo aqui O Genshin Impact rodou 100%, agora vamos para outro jogo Ó, agora vamos para outro jogo que não é tão pesado assim Mas está tudo aqui também no máximo, com a sua qualidade no máximo Todas as texturas no máximo, que é o Call of Duty Então vamos jogar e nessa partida eu vou estar ligando para vocês o gatilho aqui Para vocês verem como é que é top jogar assim Ó, ok, agora já estamos aqui no COD E, cara, o COD está muito bonito também Não só a parte gráfica, mas vocês podem ver, cara, que o tempo de resposta, cara É muito bom nessa tela E o interessante é que eu já ativei aqui, ó Os gatilhos, cara, ó Ativou Tem como a gente atirar, ó Só mirou, ó Apertou do lado de cá, ó Atira, ó Ó Eita Olha o cara aqui Isso aqui deve ser contra bot, né, cara? Os caras nem estão vindo em mim E foi, filhão Galera, muito bom jogar aqui Além da taxa aqui de resposta estar muito rápida, cara, ó Vocês podem ver que é muito boa Aqui, ó Ó Jogar com os gatilhos é melhor ainda Ganhamos mais uma partida muito fácil isso aqui, né, velho? Ó, vamos pra mais uma partida aqui no COD Que aquela lá foi rapidinha Deu nem pra ver direito, né? Já vem um nego aqui, ó Já foi Isso aqui dá pra você se tornar um pro player facinho, cara Ó Mirando aqui, ó Muito fácil Ó o cara aqui, ó Eita Vai fora, doido Deu mole Deu mole e já era Vamos dar uma recarregada Eita, tem cara vindo aqui Já foi Meus amigos mataram Ó, meu amigo já armou a bomba aqui já É só a gente defender Que a gente ganha a partida Se o cara vir a gente mata ele O cara tá escondido, tá com medo, gente Boa, moleque Mais uma vitória Jogando aqui nesse celular, cara A vitória é certa Vamos pra outro jogo Ó, agora vamos lá Vamos testar um jogo de futebol Com certeza o que tem o gráfico mais pesado Que é o PES Mobile 2021 E vamos lá Lembrando que o jogo aqui está em 60 FPS Cara, também na qualidade máxima E como vocês podem ver, cara Parece que o jogo fica até mais real Quando você está jogando Com um aparelho potente, né galera Chegou, chutou Nossa, passou muito perto Agora no replay Quase que a gente já marca um golaço De primeira, cara E aqui dá pra vocês verem Olha como é que está bonito O gráfico desse jogo Nesse celular Também vocês podem ver Que o jogo não está tendo Nenhuma queda de FPS, cara Está 100% Eu vou tomar gol Nossa, que golaço Que eu tomei, meu irmão O cara chegou Já chutou Golaço Tinha que ser o Lewandowski também, né Mas está bonito demais o jogo A parte gráfica também Que é jogabilidade sem quebra de frame Isso dá até mais emoção Da gente jogar, né cara O jogo fica muito mais bonito assim Ou no jogo está rodando 100% Sem travar Nem um pouquinho Golaço do Lewandowski, né Vamos lá Correr atrás do resultado E tentar pelo menos empatar isso aqui A fim do jogo, cara Logo no finalzinho A gente tomou o gol Vamos lá para o segundo tempo Vamos ver se agora A gente consegue jogar bem Só com essa bolinha Jogar atrás de câmera não é fácil não, cara Mas a gente vai tentar Menino, que belo passe Para o Maradona É agora, meu filhão Empata para mim, Messi Olha o Messi, chegou, chutou Na mão do De Rea, cara Não pode dar mole com o Mbappé Senão ele faz mais um E vai cruzar essa bola na área Cruzou Está lá a cabeçada para fora Quase que o Lewandowski faz mais um golaço na gente De cabeça agora É agora, Cristiano Passa para mim, filhão O menino Cristiano Passou É só levar Cruzou para a área Chegou Cruzei mal Cara, o jogo está muito bom Não dá para negar, galera Que é muito mais divertido A gente jogar assim, cara Com a taxa de FPS gigante E o jogo sem travar também Isso deixa o jogo com certeza Muito mais divertido Mas então agora Vamos para o próximo jogo Ó, galera Então vamos lá agora Vamos jogar um dos jogos mais pesados Que a gente tem para celular E sim, cara Fortnite Vamos ver se esse vai rodar 100% Sem quebra de frame No máximo Porque todos os outros jogos Rodaram, cara Vamos ver se esse também vai rodar Ó, galera Já estamos aqui na tela de lobby Aqui na tela de lobby No épico Não está travando também não, hein, cara 100% mesmo O que prova que o aparelho É potente Como eu falei com vocês Está rodando aqui o Fortnite Que é um dos jogos mais pesados Que a gente tem No épico Sem nenhuma queda de frame Está funcionando 100% E com certeza, cara Isso aqui é uma das melhores experiências Que eu tive Jogando em um celular Eu jogava no ROG Phone Nem no ROG Phone 2 Não era tão bonito E 100% assim Eu lembro que tinha umas quedinhas Mas aqui não Aqui está 100% Bom demais Vamos pular Vamos pular Para a gente ver Se vai ficar 100% Na partida também Porque em lobby E em ônibus, cara É uma coisa jogando É outra Vamos lá, então Descer aqui com o Kratos Parece que vai descer Um cara que perde mim aqui Desceu um cara Pé de mim aqui Eu espero que seja amigo, né, cara A gente já pegou Algumas armas aqui E vamos lá Dá uma andadinha Opa, um amigo meu morreu, cara Foi caçar aí para longe Deu mole O jogo não está tão bonito assim, galera Mas como vocês podem ver O jogo está aqui No épico Então não tem qualidade melhor Do que essa aqui Infelizmente só está em 30 FPS Porque aqui no Android Não fica a 60 FPS Aqui no épico Que nem no iPhone Mas o jogo está 100% Sem travamento O Fortnite está rodando também 100% o jogo E sim, cara O aparelho passou no teste Todos os jogos aqui Rodou 100% E parece que os caras aqui Conhecem a rede, cara Eles estão parados aqui Até querem aparecer O vídeo do AD Já apareceu, filhão Então, galera Esse foi o nosso vídeo Do Red Magic 6 Pro Eu sinceramente gostei demais Esse aparelho Além de um dos mais potentes Que eu já usei Também achei ele muito bonito O seu design É um dos mais bonitos Que eu já vi E vocês gostaram do celular Eu vou deixar o link Para vocês verem A faixa de preço E lembrando que eu não fui taxado Eu não sei se você vai dar A mesma sorte que eu Só que eu dei sorte, cara Eu não fui taxado Mas então, meu Esse foi o nosso vídeo Lembrando que em breve Vai ter um vídeo do ROG Phone 5 Aqui no canal Então, fiquem ligados Eu quero que vocês digam Qual que é melhor, beleza? Mas então, é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui! E aí E aí